Hã, 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 h Uma tcheca, uma tcheca, uma tcheca, uma tcheca, caralho, uma hora dessa, caralho, uma hora dessa, eu gosto pra caralho, eu gosto a pena. Uma tcheca, uma tcheca, uma tcheca, uma tcheca, pra salvar na madrugada tem que convocar as peca, uma tcheca, uma tcheca, uma tcheca, uma tcheca, lança aí piroca, as piranha gosta de verão. Uma tcheca, 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 lança aí piroca, as piranha gosta de verão. Caralho, uma hora dessa, caralho, uma hora dessa, caralho, uma hora dessa, caralho, uma hora dessa, eu gosto pra caralho. Eu gosto a pena, uma tcheca, uma tcheca, uma tcheca, uma tcheca, uma tcheca, pra salvar na madrugada tem que convocar as peca, uma tcheca, uma tcheca, uma tcheca, lança aí piroca, as piranha gosta de verão. 5 da manhã, caralho, uma hora dessa, caralho, uma hora dessa, pra salvar na madrugada tem que convocar as peca, uma tcheca, uma tcheca, uma tcheca, uma tcheca, uma tcheca, lança aí piroca, as piranha gosta de verão. Transcrição e Legendas Pedro Negri